Anteriormente em Mighty Morphin Power Rangers, os Power Rangers recebem a visita inesperada de Lord Dracon. O vilão retorna ao nosso mundo fugindo de um mal muito maior. Enquanto os Rangers decidem o que fazer com Dracon, Lord Zed ressurge das sombras com um plano fatal. Com a ajuda do Cristal Verde do Caos, ele recria os Rangers Sombrios. Será que desta vez o plano de Zed terá êxito? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um review aqui no canal do Mega Power Brasil, dando continuidade aos eventos de Mighty Morphin Power Rangers. Chegamos hoje na edição de número 52. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou abrir um breve parêntese aqui, porque no vídeo passado, lá na seção de comentários, eu vi muita gente perguntando o que é Unlimited Power. É a próxima saga dos quadrinhos. O que é isso, Rafael? Então, gente, a gente já explicou isso em vídeos passados, mas eu vou reforçar aqui. Mighty Morphin Power Rangers vai até a edição 55 em outubro. Nós teremos a edição 55 daqui a dois meses, aproximadamente. A partir de novembro, vai começar uma nova saga chamada Unlimited Power. E o que vai acontecer com o quadrinho Mighty Morphin Power Rangers? Ele vai se dividir em dois quadrinhos. O primeiro deles é o quadrinho intitulado apenas Mighty Morphin, que vai focar no Tommy, no Adam, Rocky, Aisha, Billy, e vai se passar na Terra. E nós teremos um outro quadrinho, que é o Power Rangers, que vai focar nos Omega Rangers. E esses dois quadrinhos dão continuidade a Mighty Morphin Power Rangers após a edição 55. Então, não vai ser um reboot, vai ser uma nova saga com dois quadrinhos separadamente. Eu acho que fica até mais legal pra gente ter aventuras mais focadas nos Omegas e outras mais focadas nos Mighty Morphin Power Rangers. E já puxando esse gancho do Unlimited Power, tem algo que eu percebi na edição passada e tá se concretizando nessa aqui. Na edição 51, foi uma edição mais focada nos Mighty Morphin Power Rangers e essa edição de hoje é mais focada nos Omega Rangers pra ambientar você aí que vai acompanhar Unlimited Power a partir de novembro. Mas antes de continuar no review de hoje, vou pedir pra você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o power sino das notificações e não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente, gente, o nosso Instagram, instagram.com.br porque tá saindo muita novidade por lá, curiosidades, notícias rápidas, então não esquece de seguir a gente no Instagram. O quadrinho começa lá em Safe Raven, que é o planeta natal dos Omega Rangers. Essa vai ser a primeira aparição do trio aí, Jason, Trini e Zack, após os eventos de Necessary Evil. E nessa cena, o Zack tá brincando com as crianças do planeta, é bem legal. Ele se divertindo depois de tudo que aconteceu, né, depois da batalha com a Kia, depois da batalha contra os ungidos. E ele tá brincando com uma criança muito específica pra essa história, que é uma menininha chamada Rekisha, beleza? Grava esse nome. E no meio do jogo lá do Zack, que é uma mistura de futebol com basquete, um negócio bem diferente, a Trini aparece dizendo que a Naio já está pronta e eles precisam partir. Vai partir aí Trini, Zack e Jason, mais Rekisha e os seus pais, porque eles vão levar esse pequeno grupo aí de pessoas que estavam em Safe Raven para o planeta natal dele. Então, eu comecei a pensar que, na verdade, a gente vai ver aí nessa saga dos Omega Rangers, os Rangers meio que devolvendo as pessoas, os irradiados pela rede de morfagem para seus respectivos planetas. Já dentro da nave, nós vemos o Zack conversando com o Zee, né? O Zee que agora está operando a nova nave, a Spectrum 2, que tá bem bacana. Adorei o visual da nova nave e o Zee que faz uma série de brincadeiras sobre a nave dizendo, poxa Zee, já que a gente vai ficar explorando o espaço por muito tempo, a gente vai fazer longas viagens, seria tão legal se tivéssemos aqui uma quadra de basquete ou um salão de jogos. Aí o Zee rebate a brincadeira dizendo, vou pensar, né? Da próxima vez que a nave tiver um problema, eu vou lembrar de colocar uma piscina aí para vocês. Só que o Zee continua, só que agora falando sério, ele pergunta para o Zee o seguinte, seria muito interessante se a nossa nave tivesse um escudo melhor, armas melhores, para lidar contra inimigos aí que estão nos confins do espaço, né? Porque se a gente for recordar aí, nos quadrinhos anteriores, a Spectrum sofreu muitos danos, chegou a ser destruída por conta de um combate com um dos ungidos, que no caso foi o Cavotos, lá em edições anteriores. E aí o Zee fala para o Zee que tem tempo que ele não detecta nenhum irradiado pela rede de morfagem, mas ele pode ficar tranquilo porque a Spectrum 2 tem muito mais do que aparenta. Então eu acredito que o Zee fez uma repaginada total na nave para ela ficar segura e pronta para enfrentar novos inimigos. Em outra parte da nave, encontramos aí Trini e Jason. Trini que agora está com um novo visual, cortou o cabelo, está mais bonita, está mais elegante. E o Jason está lá treinando bastante. E a Trini pergunta, E aí o Jason brinca, poxa, aqui nesse lugar da nave a gravidade é mais pesada, então os treinos ficam mais eficientes e eu quero estar pronto quando voltar para o planeta Terra. E aí a Trini fica, Voltar para o planeta Terra? Como assim? Você está pensando em voltar para a Lamenta dos Anjos? Aí o Jason fala, Bom, os irradiados da rede de morfagem foram derrotados, a rede de morfagem foi restaurada, então a gente não tem mais o que fazer aqui. E aí a Trini rebate dizendo, Mas e o pessoal que está aprisionado lá nas cápsulas, naqueles compartimentos que a Rita ficou presa lá no passado, vocês estão lembrados disso? Aí o Jason fala, Eu estou tranquilo quanto a isso, porque o Z, ele pode tomar conta, então não vai acontecer nada. Mas ele admite sim que ele gosta de ser Omega Ranger, ele adora defender o universo em outros lugares, mas que nesse momento ele não vê mais nenhuma utilidade para esses poderes. Saindo um pouco agora do espaço de Safe Raven, vamos para a escola da Lameda dos Anjos, a senhorita Apple P está preparando um projeto com várias duplas entre os alunos, e a Ada e a Isha estão animados mais uma vez para trabalhar em dupla, visto que eles já são conhecidos há algum tempo, eles vieram de outra escola. Porém, gente, a professora comenta que dessa vez os alunos terão experiências diferentes. Ela coloca a Isha para formar uma dupla com o Skull, e é muito engraçada essa cena, e o Ada com a garota nova aí nos quadrinhos, que é a Violet. Após tocar o sino aí do término da aula, vemos o Ada e a Violet conversando. Descobrimos que a garota não é muito fã dos Power Rangers, ela acredita que eles são perigosos, indisciplinados, e que colocam a vida das pessoas em risco. Ela fica um pouco chateada em contar tudo isso para o Ada, que está muito surpreso com os comentários dela, mas quer entender esse lado dela de não gostar dos Power Rangers. E eu acredito que a gente vai ver, então, nos quadrinhos aí de Mari Morphe, até a edição 55, talvez até pós, lá no arco Unlimited Power, o Ada meio que tendo uma relação com essa garota, uma relação de amizade, provavelmente, para tentar quebrar essa imagem que ela tem dos Rangers, sendo heróis perigosos, né? Heróis que não se preocupam com as outras pessoas. Lá na prisão do centro de comando, encontramos mais uma vez o Lord Dracon piradão, conversando com a cabeça da Saba, que não funciona mais, né? Ele destruiu a cabeça da Saba lá em Shattered Grid, e continua conversando com ela como se ela não estivesse viva. E lá do lado de fora da cela, encontramos a Kimberly. A Kimberly está observando o Lord Dracon, e ele também está observando ela. Apesar de estar com a cabeça para baixo, ele sentiu a presença da Ranger, e começou a puxar um papo. Ele chegou para a Kimberly e falou, você veio para conversar comigo, para papear, trocar um papo, ou veio para apontar uma flecha na minha cabeça? E a Kimberly fala o seguinte, eu muito bem poderia fazer isso. E aí, meus amigos, o Lord Dracon diz que sabe que a Kimberly conseguiria fazer isso, por conta da experiência que ele teve com a Randy Slayer em seu mundo. Mas para deixar tudo mais interessante, é o Lord Dracon, né? Então ele começa a tentar provocar a Kimberly. Ele começa a contar que quando a Slayer estava sob seu comando, ela contou para ele todos os seus segredos, sobre os pais da Kimberly, como ela flertava com seus amigos só para que eles gostassem dela, e que ele sabe como assustá-la, envergonhá-la, e mais importante, o ponto fraco dos outros Power Rangers. E aí, meus amigos, a Kimberly fica super furiosa, e aponta o arco e flecha para o Lord Dracon, que pede que ela atire. Ele fica, atire, vá, faça isso logo, me mate, me destrua. E a Kimberly, ela tenta se segurar, e consegue. Ela abaixa o arco, e diz que não vai fazer isso, porque é mais um dos truques sujos do Lord Dracon, e que, em algum outro momento, alguém irá fazer isso por ela. Voltando agora para a Spectrum 2, os Power Rangers, os Omega Rangers, estão se despedindo de Rekisha e seus pais. É uma despedida bem triste, mas é legal que eles voltem para a casa deles, depois de tudo que ocorreu, né? Que é o planeta Gorvinus 3, e o Zack está tendo uma última conversa, na verdade, com a Rekisha, brincando com ela, dizendo que foi ele que venceu aquele jogo maluco lá. E quando eles estão se preparando para chegar no planeta, acontece uma situação sinistra, o planeta está todo destruído. Rekisha e seus pais não querem acreditar no ocorrido, e os Rangers imediatamente partem para a sala de comando, para descobrir o que de fato aconteceu. O Zee fala que um grande cataclisma ocorreu no planeta, e tudo foi destruído, a população desapareceu. A Trini pergunta se isso pode ter sido um asteroide, ou um terremoto, mas Zee diz que não. Ele detectou uma grande quantidade de energia, em nível celular, ainda em atividade no planeta. E é nesse momento que o Jason assume a liderança, pedindo que Rekisha e os pais fiquem na nave, enquanto eles morfam e vão em direção ao ponto de energia. Ao descerem no planeta, está tudo destruído, tudo devastado, gente, parece um grande deserto. O Zack, inclusive, pergunta para o Zee se foi a Serpentera que causou isso, e o robô diz que não. Nenhuma assinatura de energia bate com o que ele foi encontrado ali, e a Trini fica à surpresa porque está tudo derretido. Prédios, construções, até rochas, coisas naturais, está tudo derretido nesse planeta, e o Zee alerta que uma grande quantidade de energia, em nível celular, está indo em direção aos Rangers, e meus amigos, aparecem uns seres bizarros, parecem uns cachorros deformados, sei lá, seres de outro mundo. E a Trini pergunta o que são esses seres, e se o Zee consegue detectar, se é alguma espécie conhecida aí dentro do universo, ele diz que não conhece, mas pelo DNA deles, é possível saber que são bactérias. Então, a Trini fica contente em saber que eles são bactérias, e começa a atacar esses monstros. A batalha é muito dura, gente, e os Rangers têm muita dificuldade, em um primeiro momento, para lutar com essas criaturas, porque elas possuem uma alta capacidade regenerativa. Então, quando corta um pedaço, cresce outro, corta um no meio, vira dois, então fica uma confusão retada. E aí, quando os monstros começam a se regenerar rapidamente, os Omega Rangers se unem, juntam seus poderes, e lançam o Omega Strike para desintegrá-los. É a primeira vez que a gente vê esse golpe muito legal, como se fosse a junção das armas dele, mas não é bem a junção, né? Porque eles não juntam as armas, eles juntam os poderes, e os monstros são apagados. E a gente acha que acabou, né? A batalha é que não vai ter mais nada, porém, vem mais coisa logo em seguida. Os Omega Rangers pedem para Zee que os guiem em direção à fonte de origem desse poder todo. O Zee pede que eles tomem muito cuidado e muita cautela, porque o planeta está se moldando para atacar os Power Rangers. E a edição, meus amigos, termina, encerra, com os Omega Rangers sendo atacados por um ser sinistro, que apenas diz o seguinte, os Omega Rangers, um nome adequado para vocês que chegaram ao fim. Bem, pessoal, é assim que a edição de número 52 termina, com esse ser bizarro aparecendo, que é familiar, né? Porque se a gente voltar a algumas edições anteriores, lá naquela coleção especial de capas variantes, essa criatura aparece com o ser que matou o emissário da rede de morfagem vermelho. Um ser meio disforme, ele não tem forma direita, tem vários braços, e aparentemente é muito poderoso, porque ele consegue manipular a matéria, ele conseguiu mexer aí no planeta, criar seres do nada e destruir tudo. Então, provavelmente, nas próximas edições, talvez já na edição 53, nós teremos um combate direto com essa criatura, caso a Boon Studios não queira focar em Marimorph na edição 53, para a edição 54 ser focada nessa batalha. Mas deixa aqui nos comentários o que é que você achou da edição 52, o que é que você achou dessa revelação toda que está acontecendo, e qual será o combate que os Marimorph Power Rangers terão na Terra, já que no espaço os Omega Rangers irão lidar com esse inimigo sobrenatural. E não esquece também de conhecer o nosso Apoia-se, que é o projeto de financiamento coletivo do Mega Power Brasil, onde você pode ajudar a transformar o nosso centro de comando virtual em um centro de comando físico com mais conteúdo, com mais vídeo, com mais podcast, com bastante coisa. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Apoia-se para você conhecer e virar um apoiador igual o Stefano Gollum e Daniel Dennis que estão apoiando esse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo para quem está acompanhando e curtindo os quadrinhos de Power Rangers. A gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.